Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de R$ 1.250,00. Já o Censo 2010 mostrou que em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo Instituto projeta que, em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O enunciado é bastante claro. Ele pede o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020, supondo, é claro, que as projeções do IBGE se realizem. O que a gente sabe? A gente sabe que no ano 2000, de acordo com o IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores era de R$ 1.250,00. Então, no ano 2000, o rendimento médio mensal dos trabalhadores era de R$ 1.250,00. O que mais a gente sabe? A gente sabe que em 2010, de acordo com o IBGE, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação ao ano 2000. Então, em 2010, você já deveria ter ali um valor 7,2% maior. Mas a gente não sabe qual é o valor em 2010. A gente sabe que o IBGE projeta que, em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderia ser ali 10% maior do que foi em 2010. Então, saindo aqui de 2010 para 2020, você já deveria ter ali um rendimento médio mensal 10% maior. O enunciado pede justamente o rendimento médio mensal dos trabalhadores em 2020, supondo que as projeções do IBGE se realizem. Bom, essa é uma questão bastante direta. Ela trata de aumentos percentuais sucessivos. E uma abordagem muito rápida para ela é a gente partir do valor inicial, que é R$ 1.250,00, e realizar algumas multiplicações para a gente determinar o valor final. Como o primeiro aumento foi de 7,2%, eu vou multiplicar por 1 mais 7,2%. Realizando essa multiplicação aqui, a gente encontra o valor correspondente aqui ao ano de 2010. Mas a gente quer o valor correspondente ao ano de 2020, então a gente vai ter que realizar outra multiplicação. A gente vai multiplicar ainda por 1 mais essa outra porcentagem aqui, que é de 10%. E basicamente é isso. Calculando o valor dessa expressão numérica, a gente determina o valor correspondente ao ano de 2020. Vamos lá. Eu vou repetir aqui R$ 1.250,00, e vamos trabalhar com essas expressões aqui dentro dos parênteses. Aqui eu tenho 1 mais 7,2 dividido por 100. Dividir 7,2 por 100 é muito fácil. O resultado é 0,072. Veja que como a gente está dividindo por 100, que tem dois zerinhos, a vírgula deslocou-se duas casas para a esquerda. Ela estava aqui entre o 7 e o 2, a gente deslocou a vírgula duas casas para a esquerda, completando os espaços vazios com zeros. Então, 7,2 dividido por 100 é 0,072. E a gente ainda vai multiplicar por 1 mais... Bom, 10% é 10 sobre 100. A gente pode cortar um zerinho com um zerinho daqui. 10% é o mesmo que 1 décimo. E dividindo 1 por 10, calculando 1 décimo, bom, isso é o mesmo que 0,1. Beleza? Vamos em frente. Com o que a gente vai ficar, então? A gente vai ficar com 1.250 vezes... O resultado de 1 mais 0,072 é 1,072. E a gente deve multiplicar também pelo resultado de 1 mais 0,1, que é 1,1. Realizando essa primeira multiplicação que você encontra, 1.340. Se você precisar, verifique. Esse valor corresponde ao salário médio mensal em 2010. 1.340. Mas, para concluir, a gente ainda deve multiplicar por 1,1. Multiplicando 1.340 por 1,1, você vai encontrar 1.474. Então, 1.474 reais é o salário médio mensal estipulado ali pelo IBGE. E o item correto é o item E de elefante. O rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de 1.474 reais. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Professor, você pode revisar o raciocínio por trás da resolução da questão? Eu posso sim. No ano 2000, o rendimento médio mensal dos brasileiros era de 1.250 reais. Para 2010, o IBGE projetou um aumento ali de 7,2% em relação ao ano 2000. E para 2020, ele projetou um aumento de 10% ali em relação ao ano 2010. Bom, a gente sabia apenas o rendimento médio mensal do brasileiro no ano 2000. E após esses dois aumentos percentuais, a gente poderia chegar ao seu valor no ano 2020. Era justamente isso que a questão pedia. Para calcular o valor final, a gente tinha que aplicar esses aumentos percentuais sucessivos. Isso é moleza. Basta pegar o valor inicial e multiplicar por 1 mais aquela taxa percentual. A gente realizou duas multiplicações porque a gente estava considerando dois aumentos percentuais sucessivos. A gente viu que 7,2% é o mesmo que 7,2 sobre 100, que corresponde em forma decimal a 0,072. Adicionando 1 mais 0,072, a gente encontra 1,072. A gente viu que 10% é o mesmo que 1 décimo, isto é, 0,1. E 1 mais 0,1 é 1,1. Então, realizando essa primeira multiplicação aqui, a gente encontra esse rendimento médio mensal do brasileiro em 2010. Realizando a multiplicação também por 1,1, a gente encontra o valor final que corresponde ao rendimento médio mensal dos brasileiros ali em 2020. Item correto, o item é de elefante. Eu sou o professor Demóclis Rocha. Se você tiver interesse em ter aulas particulares de matemática comigo em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho